Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um alfabeto blocado com efeito de sombra e 3D. Eu estou usando aqui o iPad e a caneta Pupin, mas vocês podem usar uma folha de papel e qualquer caneta, tá bom? É importante se você for fazendo papel usar régua, tá? Pra deixar bem retinho. Aqui eu já fiz o meu rascunho com o lápis e agora eu vou usar o pincel monolinha pra tá fazendo as letras, tá? É importante não deixar muito grosso nem muito fino, então se você for usar uma caneta muito fina, você vai ter mais dificuldade. É bom usar uma canetinha, né? Então aqui, ó, é só você segurar, se você estiver fazendo no iPad, a linha que já vai ficando reta, ó. Eu faço linha por linha, no máximo duas linhas, né? E aqui, ó, eu vou ligando, ó. Olha só, já vai ficando retinho. Eu fiz o rascunho, gente, mas o meu rascunho não ficou muito certinho não, tá? Não deixei ele muito reto. Então por isso que vai ficar um pouco diferente do meu rascunho, que é a letra que eu vou fazer. Porque o rascunho eu fiz mais pra saber o lugar onde eu vou fazer as letras, pra não ficar muito torto, né? E ocupar muito espaço. Então aqui, ó, eu vou puxando agora, na diagonal, todas as pontinhas, olha só. E vou emendando agora, pontinha com pontinha, pra dar esse efeito de 3D. Olha só que legal. Então é fácil, toda vez que você ver uma pontinha, você vai fazer uma linha na diagonal. Aí depois que você fizer isso, você vai fazer risquinhos assim, pra dar o efeito de sombra. Olha só que legal que fica, tá? Agora, na letra B, tem linhas curvas, né? E linhas retas. Então eu faço primeiro as linhas retas e depois a linha curva. Dependendo da letra, você vai precisar fazer as curvas separadamente, tá? Ó, igual aqui eu fiz as duas curvas, separado. E ó, agora a parte de dentro é a mesma coisa. Faço a parte reta, depois a parte curva. E vou puxando aqui as linhas na diagonal, na pontinha. Somente nas partes do lado esquerdo, tá bom, gente? Se você quiser fazer do lado direito, também dá, mas como já tô ensinando no lado esquerdo, é melhor fazer do mesmo lado. A letra C, ó, ela já fica praticamente pronta, porque o iPad já entende a curva. Então eu faço a parte reta e depois as curvas. Olha só que legal. Eu vou deixar pra fazer o efeito de sombra em todas as letras depois. Eu não vou narrar muito vídeo, gente, pra vocês prestarem atenção, mas eu vou dar uma dica aqui. É, se vocês forem fazer o alfabeto junto com o vídeo, o próprio YouTube dá a opção de colocar o vídeo numa velocidade mais lenta, tá? É só procurar aí, é, a opção, né, clicando aí no vídeo que vocês vão encontrar. Eu fiz bem acelerado para o vídeo não ficar muito longo, tá bom? Mas se você quiser ver uma velocidade mais lenta, isso é possível com a própria ferramenta do YouTube. Eu peço para que vocês se inscrevam aqui no canal. É, o meu canal é novo, porém, eu já tinha um ou dois canais e o YouTube, infelizmente, cancelou esses canais e então eu estou precisando recomeçar. Então eu preciso do apoio de vocês para poder continuar agora com esse novo canal. Então, obrigado por assistir. Vai assistindo até o final. Espero que vocês gostem. Espero que vocês gostem, né? Comenta aí também sobre o vídeo que vai me ajudar bastante. Deixe o seu like. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto